Música Boa tarde, está começando o ESB Notícias, primeira edição. Hoje é terça-feira, 1º de julho. As principais informações de Vitória da Conquista e região, você assiste a partir de agora. Música Fanfarra da Escola Normal desfila amanhã em Salvador, no feriado da Independência da Bahia. Esta e outras informações agora no ESB Notícias, primeira edição. O imposto sobre produtos industrializados dos carros não vai mais subir a partir de hoje. O governo vai manter até o fim do ano as alíquotas do IPI cobradas atualmente. Nos carros populares, com motor até 1.0, o IPI voltaria a ser 7%. Permanece agora em 3%. Os modelos flex com motor de 1.1 a 2.0 continuam recolhendo 9% do imposto. Os movidos somente a gasolina, 10%. Os utilitários, que passariam a 8% do IPI, continuam em 3%. Pelas contas, o governo abre mão de R$ 800 milhões em arrecadação. No segundo semestre, mais ganha o compromisso da indústria de não demitir. As aulas de reposição começaram em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino de Conquista. Durante todo esse mês, inclusive em alguns sábados, os alunos vão ter aulas de reposição por causa da última greve. Nesta segunda-feira, algumas escolas municipais de Vitória da Conquista retornaram às aulas para repor os 23 dias de greve. A reposição acontecerá entre os dias 30 e 11 de julho, além de mais seis dias que serão distribuídos nos sábados até o final do ano. São os 15 dias letivos que precisaram ser repostos por conta da greve, que durou 23 dias, mas 15 dias que seriam de aula, que precisam ser repostos nas escolas que estiveram nesse processo. E alguns professores de outras escolas que também precisam repor a aula, que participaram da greve. O Centro Municipal de Educação, o professor Paulo Freire, também iniciou as aulas. A sala estava cheia e os alunos estavam felizes com a volta às aulas, como foi o caso da aluna Alice Vieira. Está sendo muito bom, porque a gente está reiniciando e não é bom ficar longe do colégio. Eu não gosto, eu não gosto de ficar de férias, porque é bom você estar assim, entre gente. A Secretaria de Educação do município criou o calendário de reposição de aulas para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos do ano. Nós agora estamos no recesso, pagando, repondo esses dias que ficaram parados na época da greve. O calendário segue normalmente agora até 20 de dezembro. Nós vamos seguir o semestre corrido, sem recesso nenhum, até dezembro. Os alunos do CAIC compareceram à aula e junto com a professora aproveitaram o momento atual da Copa do Mundo para discutir sobre a participação do Brasil e de outras seleções do Mundial. E por sinal muito importante, já está sendo chamado de Copa das Copas. Então, o nosso país mostrou que é hospitaleiro, que é um país alegre, que sabe receber as pessoas. E é um tema interessante, porque a gente tem que trabalhar com os alunos hoje, o que está acontecendo no nosso país e é algo muito importante, a Copa do Mundo hoje. O desfile cívico do 2 de julho das fanfarras, que marca a comemoração dos 191 anos da independência da Bahia em Salvador, terá a participação de aproximadamente 1.600 estudantes de 20 colégios das escolas públicas da rede estadual, inclusive a fanfarra da escola normal aqui de Vitória da Conquista. No toque do tambor, nas notas de cada instrumento, a prova de todo o esforço e ensaio da Fan Yed, tradicional fanfarra da conhecida escola normal de Vitória da Conquista. De tanto se apresentar nos desfiles cívicos do 7 de setembro e nos campeonatos, a fanfarra foi convidada a se apresentar em Salvador, no dia 2 de julho, em dependência da Bahia. Bem, assim, na verdade, devido a essas apresentações que a Fan Yed tem feito em várias cidades da região, e também pelo fato de ser uma fanfarra ligada à Liga Baiana de Fanfarras, então veio esse convite, através da Fundação Gregório de Matos, que é a organização que é responsável pela organização do 2 de julho em Salvador, e realmente, depois de grande esforço, a gente conseguiu receber esse convite. O convite animou os aproximadamente 100 componentes do grupo. Claudemir faz parte da fanfarra há 8 anos, e mesmo após sair da escola, permaneceu aprendendo a tocar os mais variados instrumentos, como a tuba abaixo. Há 8 anos atrás, eu vim aqui para a Normaus, também para estudar, e mais pela fanfarra, né? Aí, toquei o primeiro ano, gostei, interessei e continuei. E agora, mesmo saindo do colégio, quis continuar na fanfarra, pela oportunidade de estar aprendendo novos instrumentos, e também estar instruindo outras pessoas para que possam entrar na fanfarra e afastar a adolescência do mundo da droga e do crime. Claudemir e os outros músicos e componentes do corpo coreográfico prepararam uma apresentação especial para celebrar a independência baiana, com um repertório cheio de músicas populares. Assim, além dos nossos ritmos, que nós já somos acostumados a tocar como axé, MPB, músicas não muito comuns para algumas fanfarras, a gente tem alguma surpresinha, assim, para apresentar para o pessoal lá de Salvador. A expectativa está aí, né? Estamos levando surpresas, ensaiamos muito para isso, e espero que dê tudo certo, né? Tudo isso é preparado com muita dedicação e disciplina. Como nós somos honra-farras, geralmente a gente ensaia de janeiro a dezembro. Na verdade, não focada somente para o sete, focada pelo Campeonato Baiana de Fanfarras. Então, eles já têm esse ritmo, já é uma turma que está junto, tem um componente que tem aqui, já tem oito anos comigo, então já estão acostumados a ser essa disciplina, na disciplina. Claro também que não deixa de ser uma diversão para o jovem, porque se não for algo divertido também, não chama a atenção do jovem, né? Em Vitória da Conquista, véspera de feriado, com tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. A temperatura mínima prevista fica em 12 e a máxima chega aos 22 graus. Veja como fica a previsão para outras cidades da região. Em Belo Campo, parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens, com mínima de 16 e máxima de 23 graus. Sol entre nuvens em Catiba. A temperatura mínima prevista fica em 19 e a máxima de 26 graus. Parcialmente nublado em Encruzilhada, os termômetros oscilam entre 18 e 25 graus. Em Firmino Alves, variação de nebulosidade. Sol entre nuvens, com mínima de 18 e a temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E depois do intervalo comentarista, avalia a seleção brasileira. Agora são meio-dia e oito minutos. Voltamos já! Combater a dengue é um dever de todos. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito, transmissor da doença. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas e bicas. A prevenção é a única arma contra a doença. AERS tem uma campanha do Centro de Referência em Direitos Humanos e Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UESB. No início da tarde, das 14h às 15h, na UESB-FM, Fabrício Gama, com seu programa Hora Brasiles, proporciona uma aula de música para os ouvintes. Aspectos históricos das músicas, dos cantores e das bandas são apresentados com uma atração a cada edição do programa. Uma vez por semana, o Hora Brasiles recebe a visita de uma atração musical local, com entrevistas e músicas ao vivo. E os Jogos do Mundial estão na boca do povo. Todo mundo tem uma opinião sobre o que precisa melhorar na seleção brasileira, para que a gente não passe tanto sufoco pela Colômbia na sexta-feira. Os Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2014 iniciaram no último sábado. Foram realizados os Jogos das Seleções do Brasil e Chile, e Colômbia e Uruguai. O Copa do Mundo é um campeonato curto, é um torneio onde surpresas acontecem. Haja vista que três campeãs mundiais já estão fora do torneio. O futebol brasileiro, por ser no Brasil a Copa, ele tem que se impor, tem que jogar o melhor futebol. A gente não precisa contar com a qualidade só de Júlio César ou de Neymar, a gente precisa contar com a qualidade de todo um plantel, que a gente tem poder para isso. Para mim, a maior surpresa da competição é a Costa Rica. É uma seleção que joga com futebol alegre, parecidíssimo com o futebol brasileiro. E se nós não tivermos cuidado, pode ser que uma dessas pequenas chegue à disposição à final do campeonato. O último jogo da seleção brasileira foi muito difícil. A seleção do Chile deu muito trabalho para o Brasil e os torcedores ficaram inquietos com medo do Brasil não seguir na competição. Na verdade, eu esperava um desempenho bem maior por parte da seleção brasileira, já que a torcida a favor da nossa seleção estava nos esperando muito mais. Espero que no próximo jogo a seleção possa jogar bem melhor, o Filipão faça algumas mudanças porque é necessário. Eu sugeri uma mudança no meio de campo. Eu acredito que essa seleção é um dos meios de campo mais fracos que a seleção brasileira já teve. A seleção brasileira irá jogar para as quartas de final na próxima sexta-feira contra a seleção da Colômbia. De acordo com o técnico do Serrano, será preciso mudanças para o Brasil vencer o adversário. É uma seleção que joga um futebol parecidíssimo com o nosso. É da América do Sul. É um clássico da América do Sul. A gente tem que ter cuidado para a gente não ser surpreendido dentro de casa. No jogo do Brasil e Chile, as seleções jogaram com muita garra e técnica e lutaram até o último minuto para garantir a classificação. Na seleção brasileira, o destaque foi o goleiro Júlio César, que fez importantes defesas. Graças a Deus, nós tivemos as mãos abençoadas de Júlio César fazendo duas grandes defesas de pênalti. E quando o goleiro defende as duas primeiras cobranças de pênalti do time adversário, os demais batedores tentam a perfeição, tentam tirar o máximo do goleiro. Foi o que aconteceu com o último pênalti do Chile, onde ela bateu na trave e nos deu a alegria de classificar para as quartas de final. A Alemanha, o Brasil, são pela tradição. Mas como a própria competição está nos mostrando que não só a tradição ganha jogo. Ganha jogo com muita competência, com qualidade e com a determinação dos seus atletas. A maternidade é um dos momentos mais significativos para as mulheres. E deixar tudo registrado é o sonho de muitas gestantes. Quem compõe esta história são a mamãe Simone e a fotógrafa Edna Nolasco. A ideia é fazer um book acompanhando a gestação de Simone. Mas mais do que ter um álbum de fotos, para ela a fotografia tem o poder de eternizar os bons momentos. Eu acho a fotografia uma excelente forma de você eternizar o momento, né? Os momentos. Sempre que você pega aquela fotografia para você ver, você revive o momento, né? Por trás das lentes, uma tela em branco para dar espaço à criatividade. É porque eu parto da ideia de que, para você pintar uma tela, você tem a tela em branco. Daí a gente vai compondo. Vai compondo. Como, por exemplo, se você estivesse fazendo uma natureza morta, você bota uma fruta ali, uma outra ali, uma florzinha. A gente compõe dessa forma. Aí, às vezes, eu mesma fico surpresa com onde chega o ensaio. Porque ele, às vezes, flui tanto, sabe? É uma coisa assim tão gostosa que você não quer nem parar de fotografar. Tudo é pensado com muito carinho para que nenhum detalhe seja perdido. O fato do sol estar batendo na água e refletindo como um grande rebatedor para ela. E esse laranja sobre o azul é um grafismo perfeito. Então, isso aí, dentro do meu trabalho, eu sempre busco muito. E parece que os bebês também estão gostando da brincadeira. Eles começam a brincar também, mexer um pouquinho. A mamãe fica feliz e os bebês também. Com certeza. Já estavam sentindo, né? A felicidade da mãe já é a felicidade deles. Mas essa história não começou aqui. Edna já fotografou a formatura de Simone, o casamento, agora a gestação e, posteriormente, irá registrar o nascimento dos bebês. E essa tradição acaba sendo recriada e outros personagens acabam surgindo. A gente ficou aguardando esse momento, né? O momento da chegada das crianças, para que a gente pudesse também eternizar o momento através da fotografia e ninguém mais do que Edna deveria estar fazendo isso aí para a gente. Nós temos histórias de pessoas que nós fizemos a fotografia dela pequenininha, fizemos da formatura, fizemos do casamento, da gestação, do aniversário. Então, vai fazendo essa sequência. Agora é esperar a chegada dos bebês. A gente está aguardando a chegada deles, que está cada dia mais próximo, para a gente poder até concluir o trabalho, né? Esse trabalho que a gente iniciou com a fotografia da gestação, a gente vai finalizar com o nascimento deles. O ESB Notícias desta terça-feira fica por aqui. Outras informações logo mais às 18h30, na segunda edição do ESB Notícias. Uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendasellas